O que nós teríamos que iniciar a discussão nessa casa, senhores e senhoras parlamentares, era com o retorno do auxílio emergencial. Essa que tem que ser a pauta prioritária, não a autonomia do Banco Central. Autonomia para quem e para quem? Para entregar na mão de um pequeno grupo financeiro? Nós precisamos discutir o retorno do auxílio emergencial. Por isso, na última semana, apresentei o projeto de lei, o 26, barra 2021, para a gente retomar o auxílio emergencial no valor de R$ 600, não com os R$ 200, que o senhor Bolsonaro já continua e já começou a ventilar até essa possibilidade. É de R$ 600 que nós precisamos retomar e tem que abrir para ter um novo cadastramento, porque tem muitos trabalhadores, deputada Jandira, que estão desempregados e que precisam acessar esse auxílio. Mais de 35% da população brasileira sem renda alguma. O nosso projeto trata do retorno do auxílio emergencial no valor de R$ 600, até que tenha uma cobertura vacinal de, no mínimo, 70% de toda a população brasileira, porque o auxílio emergencial e a vacinação estão casados. Nós temos que enfrentar a fome e o vírus e ainda o Bolsonaro, jogando a favor do vírus, a favor da fome, contra a população brasileira. Prevê uma cota compensatória para os trabalhadores e trabalhadoras rurais que não acessaram, inclusive, o auxílio emergencial com medo de perder a sua qualificação como segurado especial da Previdência, da Previdência Rural. E nós aqui elaboramos um projeto de lei para garantir que o trabalhador e a trabalhadora rural que acessou o auxílio emergencial não se desenquadra da Previdência Rural, não se desenquadra como segurado especial. Por isso, essa tem que ser a prioridade dessa casa, o retorno do auxílio emergencial e a garantia da vacina para toda a população brasileira. Por isso aqui, chamo essa casa, os parlamentares, a mesa diretora, para que a gente dê prioridade para combater a fome, para combater a miséria, para salvar o povo brasileiro. Muito obrigado, presidente. Vamos à luta, vamos continuar defendendo o povo brasileiro.